Salve família, tamo junto, tamo misturado. A ração, ela pode sim perder a qualidade ao longo do tempo. Mudam-se as matérias-primas, eles fazem os paranauê diferente lá, e a ração que tu achava top vai começando a degrigolar. Então tu, meu amigo, fica sempre atento. Não seja fiel a uma marca apenas. Veja o resultado que ela tá trazendo pro teu cão. Ah, eu tô dando a ração X. O meu cão tá gostando, tá tendo um bom resultado na pelagem, na saúde, continua. Mas se tu começar a perceber que essa ração tá perdendo qualidade, troca de ração. É um erro a gente ter ração de estimação. A gente tem cachorro de estimação. Marca de ração não. Por quê? Porque a qualidade é alterada sim. As empresas passam por reformulações, passam por crise no mercado, as vendas às vezes baixam, ou às vezes sobem demais, elas baixam a qualidade. Enfim, fica atento nisso que eu te falei. Compartilha esse vídeo pra quem tem um pet e quer saber mais sobre o mundo das rações. Deixa o teu like pra te não perder nenhum vídeo que tá sendo lançado. Te inscreve no canal, porque tem muito vídeo sobre ração, adestramento, comportamento canino, produto sobre cachorro, tudo que envolver cachorro nós vamos trazer aqui pro canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.